Este é o Ártico. Bonito, não é? A Shell tentou explorar petróleo aqui, mas vocês disseram não. Vocês disseram que os riscos eram altos demais e que os benefícios seriam sujos. Então, vocês escalaram a plataforma da Shell e bloquearam seu acesso por 77 horas. Saindo de portos no mundo todo, os navios da Shell seguiam rumo ao Ártico. E vocês fizeram de tudo para impedi-los. E vocês fecharam poços da Shell ao redor do mundo quando a resistência se tornou global. A Shell insistia que os riscos eram mínimos, mas uma plataforma pegou fogo e outra ficou à deriva e depois encalhou. Vocês falaram para o Obama cancelar a licença de exploração da Shell, mas o Obama ignorou. Seis pessoas escalaram o maior arranha-céu da Europa Ocidental. E, ao chegarem ao topo, falaram em nome de todos nós. Parece que a Shell não estava ouvindo. Seis semanas depois, era o maior dia do ano para a Shell, o grande prêmio de Fórmula 1 da Bélgica. E vocês resolveram invadir a festa. Em 2014, vocês foram atrás dos amigos da Shell e puseram fim a uma parceria multimilionária de 50 anos. Enquanto eles reorganizavam a frota, vocês se mobilizaram de novo. Vocês embarcaram na plataforma enquanto ela cruzava o Pacífico e a ocuparam por seis dias em mar aberto. Os navios deles podiam ser maiores que os seus, mas a sua frota era mais numerosa que a deles. E vocês fizeram de tudo para impedir o seu avanço. Vocês acharam formas inspiradoras para levar o Ártico até a porta da Shell. E se recusaram a sair de lá, até eles saírem também. E, finalmente, eles saíram. Tudo começou há três anos e meio, quando vocês marcaram o limite no gelo. As gigantes do petróleo já colonizaram cada canto do nosso planeta. Mas vocês mostraram a que vieram do Ártico. E agora, podemos celebrar o poder do povo. E agora, podemos ver o que vocês acharam.